Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, recebendo hoje em nossos estúdios o professor de História, Lucas Moretti Rosa. Lucas, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fico muito contente de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o feriado, dia de Tiradentes. Muita gente aproveita esse feriado, dia 21, mas você acha que as pessoas sabem o real motivo desse feriado? A gente acha que isso ainda é lembrado, é resgatado? Eu acredito que, em partes sim, em partes não. Nas escolas, geralmente, é trabalhado esse assunto. Geralmente, o professor de História, ele comenta um pouco com os alunos sobre o que se trata, o porquê que eles vão ficar em casa. Mas acho que grande parte da população não, porque o brasileiro tem um pouco de não lembrar das suas datas históricas. Às vezes, a gente está em casa sem saber de fato por que a gente está. Mas, então, em partes. Acredito que em partes. Lucas, a importância de Joaquim José da Silva Xavier. Pronunciei correto esse nome? É isso mesmo? Isso. Popularmente conhecido como Tiradentes. Ele foi um personagem da história do nosso país. Ele participa do movimento que acontece na Capitania de Minas Gerais no período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, que foi a Inconfidência Mineira. E ele é tido como um herói nacional. Pelo fato da Inconfidência Mineira ter ideários republicanos, durante o período em que o Brasil se torna uma república, quando é proclamada república aqui no Brasil, tinha-se a necessidade de criar a ideia de um herói nacional. E o Tiradentes, como ele morreu defendendo os ideários republicanos, ele vai ser lembrado e vai se tornar esse mártir da Inconfidência Mineira e vai se tornar um herói nacional. Tanto que é curioso que, muitas vezes, nos livros de história, o Tiradentes aparece com uma imagem semelhante à de Jesus, semelhante à Cristo crucificado. para dar essa ideia de uma pessoa que morreu por uma causa. Então, tem essa curiosidade sobre a forma como o Tiradentes geralmente é representado nos livros de história. Você acredita que o Tiradentes contribuiu para esse Brasil? Acredito que sim. Embora o movimento da Inconfidência Mineira não aconteceu, porque eles foram denunciados, e logo depois eles vão ser capturados e presos, e o Tiradentes vai ser o único que vai ser condenado ao enforcamento? Eu acredito que sim, porque, embora a gente estava passando, o sistema político daquele período era o sistema colonial, mas já começa a surgir uma sementinha do republicanismo, da ideias republicanas que viriam a ocorrer depois, lá no final do século XIX. Então, eu acredito que sim, ele tem um papel na história do nosso país, não só ele, mas os Inconfidentes, pelo fato de já colocar essa semente de ideias republicanas. Você acha que essa sementinha, ao longo dos anos, foi mudando até contribuir com outros momentos históricos do nosso país? Sim, acredito que sim. Como eu costumo muito falar para os meus alunos, que os fatos históricos não são vagos, eles não acontecem e ficam no esquecimento. Eles sempre têm uma conexão, uma coisa com a outra, tanto que a Inconfidência Mineira, ela acontece baseada no movimento iluminista que estava acontecendo na Europa. Há intelectuais da Capitania de Minas Gerais vão estudar na Europa e eles adquirem esse conhecimento e trazem para a colônia portuguesa, trazem aqui para o Brasil. A Inconfidência Mineira, pelo fato de ter esse cunho republicano, ela acaba sendo lembrada, talvez, em outros movimentos, e talvez por outros personagens históricos, tanto que quando acontece a proclamação da república, o personagem que é lembrado para se tornar um herói nacional vai ser o Tiradentes, uma coisa que aconteceu em um tempo histórico bem distinto da república, com bastante diferença. Então, sim. Você acredita que esse fato do Tiradentes, a proclamação da república, tem aí uma ligação com ele, tem essa motivação e essa inspiração? Talvez não seja a palavra inspiração, mas pode ser que ele seja lembrado pelos republicanos, que lá, a partir de meados do século XIX, vai começar essa ideia de defender que o Brasil se tornasse uma república, e por vários setores da sociedade brasileira, por militares, por cafeicultores, pelas camadas médias urbanas, pelos trabalhadores braçais. Essas pessoas vão acabar defendendo que o Brasil se tornasse uma república. e são ideias que, na Inconfidência Mineira, isso já acontecia. Mas, de falar que a gente estava defendendo isso por conta do Tiradentes, eu acredito que não. Pelo menos eu nunca li nada. Até pelo espaço de tempo, né? Pelo espaço de tempo, isso. E esse 21 de abril marca o dia que o Tiradentes foi enforcado, né? Isso, o Tiradentes, né? Dos Inconfidentes, o Tiradentes, ele vai ser o único que vai ser condenado ao enforcamento. Os demais, eles vão ser absolvidos pela rainha, né? Que era a Dona Maria I. E o Tiradentes, ele vai ser enforcado. Depois que ele é enforcado, ele é esquartejado, e as partes do seu corpo é colocada na estrada de ouro preto e a sua cabeça é colocada, espetada e deixada em praça pública para servir de exemplo as outras pessoas para que não conspirasse contra a monarquia, contra a coroa portuguesa. E o curioso disso é o fato de apenas o Tiradentes ter sido condenado à morte. O que se estuda sobre isso tem duas hipóteses. A primeira é de que o Tiradentes, né? Por ele não ser da elite mineradora daquele período, ele não tinha tanta influência na coroa portuguesa, por isso que ele foi condenado. E a outra hipótese que se levanta sobre isso é o fato de que o Tiradentes, ele afirmou que ele fez parte, que ele estava conspirando contra a coroa portuguesa. Então, ele era considerado uma ameaça. Então, tem essas duas hipóteses. O fato de ele não ser tão influente na coroa portuguesa e o fato de ele, de fato, ser considerado uma ameaça para a coroa portuguesa. Lucas, essa é uma semana também riquíssima em história, né? São três fatos que marcam essa semana, né? Sim, essa semana que a gente está, é uma semana muito importante para a história do nosso país. No dia 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio, que eu costumo falar que são os verdadeiros brasileiros, que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. No dia 21, é o Dia de Tiradentes. E no dia 22, é o dia em que Pedro Álvares Cabral chega às terras que hoje a gente chama de Brasil. Então, é uma semana bem curiosa, né? Uma semana com três datas históricas. São datas também para se refletir, né? O Dia do Índio, né? Que eu acho que o papel que eles tiveram, a importância que eles tiveram aqui, o respeito com eles, né? Sim, com certeza. O Dia do Índio, eu acho que é um dia muito importante para a gente estar pensando, refletindo sobre, para levar em consideração tudo o que já aconteceu com os indígenas e tudo o que ainda acontece, né? Que eles lutam constantemente pela demarcação de suas terras, constantemente ele tem as suas terras invadidas. Então, por tudo o que acontece com os indígenas, eu acho que é uma data muito importante. E o fato do Dia do Índio ser na semana em que os portugueses chegaram aqui no Brasil também é bem curioso, né? Porque quando os portugueses chegam aqui, o primeiro contato que eles vão ter vai ser com os povos indígenas que estavam no litoral, né? E logo quando os portugueses chegam aqui no Brasil, né? Os indígenas vão acabar sofrendo muitas consequências. Vão acabar se tornando escravos, vão acabar adquirindo doenças trazidas pelos portugueses. Depois, né? Vai vir os bandeirantes, né? Que vão caçar indígenas para se tornarem escravos. Enfim, vai acontecer um genocídio da população indígena, de fato, né? Então, curiosamente, essas duas datas. O descobrimento do Brasil pelos portugueses e o Dia do Índio é na mesma semana, né? Curiosamente. Tá, Jó. Lucas, queria muito agradecer a sua participação, seu vasto conhecimento aí em história, levando aos telespectadores. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jó. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui e poder comentar um pouquinho sobre essas datas. Começamos hoje na sessão TV Atende com o professor de Histórias, Lucas Moretti Rosa. 37 Ficou muito com o professor do Brasil. Rijk. Surveys. Em GLAs. Harto. Em ! Em ! Em ! Em ! Obrigado.